Salve o reggae Salve o reggae O swing de alegria Dance o reggae, irmão Com amor e harmonia O swing dessa música É a beleza da Bahia Reggae é amor Muito som e energia Danço o reggae E vou cantando a melodia A imanda de negra Vem da África, Bahia Danço o reggae E vou cantando a melodia A imanda de negra Vem da África, Bahia O swing dessa música É a beleza da Bahia Reggae é amor Muito som e energia Salve o reggae O swing de alegria Dance o reggae, irmão Com amor e harmonia Salve o reggae O swing de alegria Dance o reggae, irmão Com amor e harmonia O swing dessa música O swing dessa música É a beleza da Bahia É a beleza da Bahia Reggae é amor Muito som e energia Muito som e energia Danço o reggae E vou cantando a melodia A imanda de negra A imanda de negra Vem da África, Bahia Danço o reggae E vou cantando a melodia A imanda de negra Vem da África, Bahia O swing dessa música É a beleza da Bahia 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 Reggae é amor Muito som e energia Música É a beleza da Bahia Eu vou cantar Del효的人 É os mean Eu vou cantar Como se comun pesar Eu vou cantar Eu vouの cantar ычig e hura Eu vou cantar Eu vou cantar E eu sou São as comuns E eu sou Eu sou Eu Heidi Eu sou Legenda Adriana Zanotto